Oi gente, estou bem com vocês. Hoje é quinta-feira, feriado e peço para vocês nesse começo de vídeo deixar o like e comentar aqui embaixo, tá bom? Gente, hoje o vídeo é bem legal, é um desafio, lavar o banheiro em 30 minutos. Estou muito curiosa para saber se a Maisa conseguiu, gente. Então, assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, vou deixar linkado aqui o vídeo dela para vocês verem se ela conseguiu mesmo. Eu não sei, gente, se eu conseguir, sei lá, bora laver. Vou ver a hora certinha, eu vou contar desde quando eu começar a tirar as coisas do banheiro, né, até o término, né, de eu lavar, hein, tá bom? Mas é isso, gente, estou curiosa para saber se eu vou conseguir, não sabemos. Vocês estão gostando desse tipo de vídeo? Sim, evitório, tá, tá, tá. Mas é isso, gente, vamos lá. Eu vou ver que hora que é primeiro, peraí. Agora é 9h58 da manhã. Só para mostrar para vocês que está um dia lindo, ó, de feriado. O céu lindo, o sol lindo, tudo lindo. Bom, gente, eu gosto de tirar tudo, ó, jogar esse tapete no chão, jogar tudo pelo chão mesmo, ó. Vamos jogar tudo por aqui mesmo, jogar tudo. E, dentro do descido, ó, falo para vocês que os mini, a Maria, tudo nós usamos, muito bom. E vamos tirar tudo, gente. Vou deixar vocês tontinhos aí. Ai, ai. Esse assento da Maria eu vou deixar ali, tá, porque eu falava isso. Então eu tiro esse aqui com tudo, ó. Gente, não está parando mais. Minha cunhada está fazendo um da mini, um jogo de beiro da mini, coisa mais rica. Gente, eu acho fofo, tá, assim, é, acho muito lindo. Ó, vou tirar aqui, tirando as coisinhas, gente. Eu vou botando tudo no cantinho aqui, não tem problema nenhum. Aqui, pasta que está sabendo. Vou jogar ali em cima do órgão, né. Lixo, vocês não querem ver? Então, eu só vou tirar, claro, eu vou tirar o lixinho, né. O saquinho, mas eu não vou mostrar o tirando aqui, porque é nojento, né, gente. Você nunca vê, né. E, gente, olha só o tanto de coisa que eu tenho tirado aqui. Essa toalha eu vou pôr aqui. Tudo aqui, gente. Bom, tem até um bicho rodeando aqui o mosquito. Vou tirando, gente. Vamos ver se eu dá conta de lá mais no banheiro. Não, esse aqui eu vou deixar. Só esse aqui que eu vou tirar. Gente, sabonete, essas coisas, e esponja, é bem importante guardar assim, ó, fechado. Não pode guardar aberto, tá. Eu já optei por ter sabonete assim, ó, pra não ter que deixar aqui aos ventos, né. Mesmo em barra eu fechava, quando era em barra, né. Mas é ruim, em barra vai formando aquele grume nojento daí, se sabe, né. Preferir daquele jeito. Ó, gente, olha a sujeira do meu banheiro. Olha só a marca. É muito poeira, gente. Então, tá, tirei tudo. O vaso tá limpo, tá, gente. Vai nem pra cinco dias. Tem uma coisinha ali, mas a gente vai lavar aquilo. Bom, agora eu vou pegar meus produtos de... Como fala? Produtos que eu lavo bem... E tem mais algumas roupinhas do meu esposo aqui, ó, pra me tirar, colocar pra lavar. Essa banheira ali eu deixo ali mesmo, tá. Vou deixar ali mesmo. E já que eu volto. Enquanto isso, a hora vai passando e eu vou enrolando. Mas, gente, eu vou guardar essas roupas do meu esposo dentro da máquina de lavar. Eu vou por dentro dessa máquina, gente, ó. Quer ver? Eu não coloco dentro da máquina que faz tudo. Eu coloco dentro dessa... É tipo um cesto aqui, virou um cesto meu. Eu coloco aqui dentro, tá. E bora lá. Agora eu vou pegar meus produtos de limpeza. Se você não sabe, eu fiz um vídeo mostrando meus produtinhos de limpeza. Tá aqui no canal. Só você vir e convido vocês, gente. São dicas incríveis pro que eu dei, sabe. Tudo... Indique muitos produtinhos que às vezes você não usa. Você, né, ficar... Ai, será que eu uso? Será que eu não uso? É caro? Será que eu invisto nisso? Lá tá todos os produtinhos, tá. E vocês sabem que quando eu indico é coisa de confiança, tá, gente. Bom, vou pegar água sanitária, ó. Água sanitária. Peguei esse aqui. Opa. Airpik pra lavar o vaso. Eu lavo o chão também. E esse aqui, gente. E eu vou pegar o sabão em pó. Porque sem ele, não sei. Eu não consigo viver sem isso. Vamos lá. Tem mesmo que lavar com detergente. Mas eu quero lavar com isso aqui. Então, eu vou preencher onde eu coloco o sabão em pó. Já que eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu não costumo deixar assim na caixa. Né? Eu pego e coloco dentro desse negócio que tinha... Ai, tá cheio de... Ai, meu Deus. Eu meio esperando ela de encontrar diferente. Também tinha água aqui, gente. Pera aí. Vou jogar esse aqui. Aproveitar e jogar lá no chão. Tô dentro do vaso. Vou pôr dentro do vaso. Pera aí. Gente, eu vou pôr aqui, ó. Nossa, o fundinho tá até... Tá úmido, gente. O fundo da caixa. Não sei se vai caber tudo aqui não. Aumentar o âmbito do fundo ali. Mas eu tô colocando aqui, ó. Gente, a hora tá passando. Aqui no vídeo vocês vão ver 10 minutos, 11 minutos. Né? Ou menos. Porque, gente, eu corto o vídeo. Mas sempre vou estar mostrando a hora certa pra vocês, tá? Não vou comer barriga, não. Eu vou mostrar a hora certinho. Comecei 9h58. Agora já é 10h pouquinho, já. Tem que andar logo. Esse vídeo é desafio. Desafio mesmo. Muito desafio, gente. Ó, coube tudo. Acho que é, consegui uns 2kg dentro do... Do... Aqui do potinho, ó. Meninas, vou usar essa vassoura. Porque eu também não sei onde vai parar. Que ela venha. Eu gosto da mais velha, gente. Porque isso vai ver melhor. E esses produtinhos que eu acabei de te dar pra vocês, tá? Agora, eu vou... Cadê meu pano? Eu gosto de pegar esse pano aqui. E colocar aqui, ó. Colocar. Acho que legal a água. Né? E encher esse fim, gente. Vai assim, ó. Ela vai enchendo. Aí eu lavo tudo aqui. Isso aqui. Um por um, porque tá cheirando barato isso aqui. Passa de barato, eu acho, esse negócio. Gente, meu ralinho, eu tenho que pôr o fim de obra de novo. De molho, mas é bem longe de casa. Eu coloco dentro de um potinho, um ralinho. O fim de obra, que é um produto bem forte. E coloco lá fora mesmo, gente. Eu vou mostrar pra vocês onde eu coloco. Gente, quando eu uso o produto de fim de obra, eu coloco o potinho de molho lá no canto. Porque é muito forte. Eu coloco lá longe. Tá bom? Esse tapetinho aqui, gente. Eu já lavei ele antes de lavar o banheiro. Eu lavei ele na quarta-feira, tá? E eu uso esse potão, que não é do lado da cozinha, tá, gente? Aqui de fora. Eu peguei pra usar fora. Pra poder jogar água aqui. Tá vendo que já tá correndo água? Então, desliga a torneira, ó. Economize água, amiga. Desliga a torneira. Eu vou jogando assim, ó. Ó. Tá? E o resto eu vou gravar, mas não vou falar mais nada. Eu vou só passar correndo e com um musiquinho. E o resto eu vou gravar. 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 Meninas, eu terminei de lavar o banheiro, ó. Gente, eu acho que eu passei dos 30 minutos. Eu não consegui em minha hora, eu acho. Eu vou laver a hora daqui a pouco. Ó. Ficou tudo limpinho. E é isso, gente. E é isso, gente. Também lavei até esse aqui, ó. Eu tenho desde quando eu casei. Ele não é crédito, tá vendo? Sai que tem esse negócio, não sei o que que é. Não é aquilo lá que vocês tão pensando, tá, gente? É ferrugem de alguma coisa, ó. Mas eu tenho que comprar outra. Quero comprar aquelas de inox. Meio bonitinho, né? Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. Eu vou ver a hora que é. Vou passar aqui. Acho que é mais de... Nem senta meu celular. Mais de 10 horas. Ó. Passou 9 minutos. Passou ou não? Acho que não, né? Acho que eu consegui. É isso, gente. Agora eu vou lá ver se a Maísa conseguiu, né? E convido todos vocês lá comigo. Vou deixar o link do vídeo, né? Do desafio dela aqui embaixo pra vocês clicar aí lá. E, gente, a Maísa é a que... Vou fazer o sorteio com ela. Aproveita esse final de vídeo. E... Vai lá. Escreve hashtag Vim pela Rafa. Mesmo que você já se inscreveu. Escreve hashtag Vim pela Rafa. Tá? Quando é pra fazer o sorteio. É pra não receber os nomes, tá, gente? Mas é isso. Vou deixar linkado o vídeo aqui dela. E um beijo, um queijo. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau.